Fala, meu povo! Tinha tempo que a gente não dava uma dica em forma de lista aqui pra vocês no canal. É, e a gente trouxe uma lista diferente, porque as pessoas falam assim, nossa, agora todo mundo tá em casa, é fácil, porque todo mundo vai ficar o quê? Essa é a hora da gente julgar. Exatamente. Quando reúne um grande número de pessoas fazendo a mesma coisa, esse é o momento que a gente julga a verdade. A gente sabe que a Netflix sempre trabalhou em prol do seu próprio algoritmo. A gente sempre teve ali uns sugeridos para você, como que, do que, nada. E deu meio que a Insight Inc. em Westworld, dizendo que eles sabem o que é melhor pra gente. Mais ou menos assim. E a gente sempre foi, porque falta tempo na nossa vida. São horas no transporte, indo e vindo do trabalho. E aí também tem outra parada. Tem muita gente falando assim, nossa, agora que tá em quarentena, eu vou assistir todas as séries do universo. Tu tem que trabalhar ainda. Então tu vai ter seu horário. Mas você vai ter mais tempo à noite. Porque você não vai precisar chegar em casa depois de duas, três horas no trânsito. Verdade. Então nessa, você vai conseguir realmente colocar alguns conteúdos em dia aí que estão pendentes na sua vida. Mas a pergunta é, se o que a Netflix fala pra você... Será que tá bombando mesmo? O que tá em alta? O que bomba? Recentemente a Netflix lançou uma tal lista, as dez mais da Netflix. Eu vou te dizer que eu, como criadora de conteúdo, se eu quiser te recomendar dez vídeos meus, eu vou te recomendar dez vídeos que estão com pouca visualização. Eu tô falando assim, como criadora de conteúdo que precisa ter audiência em todos os conteúdos de forma regular, coisa que não acontece, porque trend é trend, e tem coisa que realmente é pouca gente que se interessa, a gente corre esse risco sempre. Não, você coloca ali o que realmente tá bombando, e no meio tu coloca um outro, ó. O que tu quer que bombe junto. É. O que tu quer dar uma levantada no rolê. Mas e aí, como saber qual é o conteúdo que realmente tá bombando, e qual é o conteúdo que tá sendo só... Ah, aqui ó, assiste esse aqui também. Esse vídeo é pra isso. Revelador. A gente separou aqui os oito conteúdos que a Netflix tá dizendo que estão em alta no catálogo dela. E aí a gente vai julgar pela capa, obviamente o nosso julgamento pode estar completamente equivocado. Afinal de contas, não somos cientistas de entertainment de Harvard. Somos apenas crise pandas aqui mesmo do YouTube. Então é isso, lidem com isso. É o que você tem, tá? Tá carinha de Harvard, tá lá tentando curar o coronavírus. Bora falar de série que é pra isso que a gente tá aqui. Somos a banda do Titanic, no meio do rolê. Como assim? Não, peraí. Agora explica isso, porque você tá falando isso na vida. Tantas vezes que você... É que eu tô me sentindo muito isso. E tem hora que eu fico assim, gente. Só eu tô reparando. O navio tá afundando e a Cris tá aqui fazendo vídeo de série. Entendeu? Eu tô tocando aqui, ó. Distraindo a audiência. Tá pulando ali procurando colete? Tô, mas eu tô aqui. Olha pra mim, olha pra mim, ó. Séries incríveis. Eu tô assim. Banda do Titanic, ativar. Vamos começar pelo conteúdo que, na minha opinião... É o verdadeiro. Ele tá bombando desde janeiro, na real. Não, desde fevereiro. Não, esse é o Brasil. Então. Mas é um conteúdo que está bombando... Ah, sim. Pelo menos precisa entrar na minha conexão. Ele está bombando desde fevereiro na Netflix, que foi quando entrou o conteúdo americano. Aham. Que é o Reality The Circle. Boa. Tadam! Já não basta vocês falando de Big Brother, agora vai falar de The Circle. Gente, entramos num caminho sem volta, lidem com isso, sabe? É, não dá lá. Não tem como. Mas The Circle realmente ganhou muito a audiência de todo mundo com a versão americana primeiro, que estreou em fevereiro no catálogo. E agora com a versão brasileira, que é apresentada pela Giovanna Eubank. E que tem várias pessoas do Brasil participando, o que é engraçado. Os sotaques são fofos. Eu amo. Acho que é o programa com melhores sotaques da televisão brasileira. É, é legal, porque você não fala... Por favor, The Circle, escreva uma frase. Não, é The Circle. Escreve aí. O The Circle, escreve aí o negócio aí dessa parada. Eu acredito no trend de The Circle. Eu vejo muita gente comentando. Eu acho que um bom termômetro pra você ver se realmente esse conteúdo está engajando as pessoas da sua volta é, primeiro, confirmar com a sua bolha. Vira pro seu amigo, pra sua amiga e fala, amiguinho, já ouviu falar em The Circle? Então, a pessoa ou vai dizer, não, ou vai dizer, meu Deus, é a melhor coisa de todos os tempos, assista. Que é o que tem acontecido com The Circle na maioria das vezes. Já virou trend no Twitter nas últimas semanas. Então, também é um bom índice de teste aí pra você ver se tá engajado ou não. A galera tá convertendo pra redes sociais os participantes. Sim, super. Isso é muito legal. E na versão brasileira tem um criador de conteúdo gamer, o Gable. Nossa, eu adoraria, Bate, se aparecer no nosso mundo. Nossa, eu falei pro Panda que ele deveria ir com o Mike, do General Nerd. Os dois juntos deveriam ir e fazer um catfish de menina, para falharem miseravelmente. Não, eu não faria de menina de jeito nenhum. É, não dá pra fazer de menina. Vocês iam falhar muito fazendo. Não tem como. Não tem. Mas eu faria um catfish. Mas tem uma dupla nesse The Circle Brasil, fazendo uma menina que são dois irmãos gays. E é sensacional. Eles fazem a Luma. Torço muito. É porque é Lucas e Marcelo, eu acho. Eu tô... É, uma coisa assim. A união dos dois é a Luma. Mas ela é incrível. Ela é legal, descontraída. Isso aqui ela vai ganhar. Amo Luma. Torço muito por Luma. Torço pelos gêmeos. É meu tibiperônio de The Circle. Me deixa. Mas eu acredito no trend de The Circle, sim. Eu acredito realmente que tá em alta na Netflix. Então, mas esse é o que a gente falou. Esse é o que a Netflix usa, que realmente tá em alta. Exato. Isso tá funcionando. E a gente topa. Esse é atestado. É. Confirmado esse trend. Assistimos. Só saiu quatro episódios. Por semana vai sair mais dois episódios. Acho inconveniente, mas enfim, estamos aqui nesse barco. Também acho. E assisti tudo. Mas vamos dar like? Vamos dar like. Like. E bota na nossa lista, que por algum motivo não tá. Nossa lista. Pandamand. Pandamand, ele não ajuda o algoritmo. Pandamand, enquanto aquariano, é um péssimo apoiador de algoritmos. Eu tô aqui pra testar o algoritmo. Pá! Não fale com os trans. Então, tem conteúdo lá no site sobre essa série. Eu vou deixar o link aqui na descrição, inclusive. Já fizeram crítica lá no site. As meninas já assistiram. Disseram que é muito bom. Realmente. Mas eu não vi virar essa febre toda, não. Pô, tá em segundo lugar, nos mais altos, cara. Pois é, mas eu não... Assim, não entrou na minha bolha particular. Mas eu vi, tipo, acho que teve um ou dois comentários aqui no canal perguntando se ia ter vídeo sobre. Então, talvez seja interessante a gente averiguar esse trend de perto. Tá. A ideia é, tem uma mulher sinistra que ninguém conhece, uma desconhecida. E apareceu pra um cara e falou que a esposa dele tá fazendo alguma coisa. Fez uma fofoca. Sim. Não, ela jogou uma notícia, uma declaração bombástica. Um fake news. Ela jogou um fake news na cara do cara e o cara mudou a vida dele pra pior. Pra procurar respostas. Mas dizem que é legal. Eu realmente ouvi dizer que é legal. Eu só não sei se é um conteúdo tão em alta assim. É. Mas eu realmente vi que tinham pessoas falando. Mas tem maior cara... Como é que é o nome daquela que tu gosta? Da Jessica Alba? Ah, The Sinner. Tem maior cara de The Sinner aí. Tem uma vibe Ozark. É. Uma vibe The Sinner. E aí a gente sabe que esse conteúdo realmente engaja na Netflix. É. Pra gente funciona bem. Então vamos dar o like? Comenta aí. Pode dar o like. Pode botar na nossa lista pra vermos também. Comenta aí pra gente se você já assistiu Não Fale Com Estranhos e se você concorda com esse trend. A gente quer saber sua opinião também. Boa. Próximo conteúdo da Grey's Anatomy. Assim, gente. Tem 10 milhões de anos. Faz 84 anos que estamos aqui assistindo Grey's Anatomy. Nossa. É muita temporada. Não dá, gente. É. Mas assim. Eu tenho até um argumento, teoricamente, pra ele estar em alta. Eu acho que tipo Friends, tipo How I Met Your Mother, Grey's Anatomy é um conteúdo que sempre tá em alta. Porque os fãs não cansam de assistir e reassistir. Sim. Então eu até entendo Grey's Anatomy estar aí. E tem temporada nova. É diferente de Friends nisso. Porque Friends a gente só reassiste. Acabou. Mas Grey's Anatomy, a galera, acompanha as temporadas novas e reassiste as antigas. E aí tem gente que do nada, 2020, engaja em Grey's Anatomy e começa a assistir. Aí você fala, meu amor, são 10 milhões de temporadas. Aí a pessoa fala, não tem problema. Eu tô em quarentena, tenho tempo. E aí, em alta. É isso que acontece. Ah, entendi. É isso. É o fim do mundo e o povo está assistindo Grey's Anatomy. Ah, mas eu não quero assistir, não. Nem eu. Então é ele que morre. Ele que morre. Não. Não precisa. Dislike. Meu Deus. Ai, os fãs de Grey's Anatomy. Não. Eu vou sair de casa agora e pra atacar coronavírus. Não. Próximo. Ah, Meredith Grey, você que lute. Como é? Coletivo Terror. Nessa série antológica de terror, ou seja, cada temporada terá uma história diferente. Ah, legal. Essa é a premissa. Os passageiros a bordo de um ônibus viajam sem saber qual será o seu destino. Tem um elefante que apareceu ali agora? Não, são pessoas com máscara de animais. É, sem saber o seu destino final. Essa não é a premissa de The Society, que é aquela série adolescente que tem na Netflix. Mas esse é só... Eles entram no ônibus e não sabem pra onde vai. Mas aí é tipo jogos mortais. Ah. Entrando. Será? Não sei. Tô confusa. Nossa, mas... É terror, né, gente? Por princípio não me interessa. Mas não parece ser terror de, tipo, de monstro. Parece ser uma parada... Escandinava, ó. Ó, diferente. Da religião ali, escandinava. Cenas e momentos. Arrepiantes, sinistros e assustadores. Ah, vamos maratonar a Grey's Anatomy, então. Esse é o momento. Não é mesmo? Entre cenas arrepiantes, sinistras e assustadoras no hospital. E isso daí... Então, mas esse aí foi aquele exemplo. Ah, o povo tá andando pelado no negócio. Ah, mas parece o Ashworth também, que a gente quer ver. Olha, tem facas no bichinho. É jogos vorazes. Jogos... Cruzes dessa gargalhada. Tira daí. Volta ali em Grey's Anatomy, que eu quero ver cenas e momentos pra ver se existe. Baixa aí. Até ali. Não dá pra baixar. Não dá pra baixar? Não dá. Não dá. É muita coisa. Tá vendo? Até pra Grey's Anatomy. Clica ali no... Não tem como abrir a série? Não tem. Vai estragar o meu esquema aqui. Tá bom. Next. Que a gente... Tá, mas a gente não vai dar like? Eu vou dar dislike na minha vida. Não queremos isso. Coletivo terror, gente. Cansei disso já. Tu viu que quando a gente dá dislike, soma o percentual de engajamento? Olha. Não me interessa. Next. Next in fashion. Olha... Não, mas deixa eu falar uma parada. Esse aqui, coletivo terror, parece ser aquela série que a Netflix quer, ó... Sim. Quer engajar. Parece que ela quer engajar essa aqui. Não estamos engajados. Não, não vamos. Next in fashion. Designers talentosos do mundo todo competem... Olha! Ai, eu amo ele de novo. Ah, legal. Por 250 mil dólares e pela chance de ser o próximo ícone da moda. Ou seja, pegaram... Pegaram... The Circle. Não. Pegaram Queer Eye. Queer Eye. E aí dividiram e podem fazer um programa pra cada um. Então, mas aí o que que acontece? A gente sabe que a galera de Queer Eye é a galera mais engajada da Netflix. Isso. Eles estão caminhando aí pra sexta temporada. Vão ultrapassar House of Cards e Orange is the New Black, com certeza, em séries com mais temporadas na Netflix. Sim. E eles todos são engajados individualmente, porque cada um fala de um tema. E a Netflix e os outros streamings também, estamos de olho, está numa pegada de reality. Na Netflix tem Casamento às Cegas, Instant Hotel. Tem The Circle. Vários outros realities aqui, bem idiotas, que se você tiver sem nada pra fazer na vida, dá pra você assistir. Também tem um de selfie, que é idiota no nível absurdo. Amor e selfie. Mas enfim, assista aí, porque em algum momento você vai precisar assistir isso na vida. Tu tem tempo! Agora tu tem tempo. Quarentena é isso aí, gente. O Prime Video também botou de férias com o ex da Netflix e agora tá fazendo Soltos em Floripa, que é o reality deles. Então virou moda, realmente, assim. Big Brodarizou o universo inteiro. Então eu acho que eles estão investindo nisso, sabe? E tá certo. Você faz reality temático por nicho, as pessoas vão se engajar muito, gente. Mas eu acho que é mais um tema que a Netflix quer subir e não que esteja bombando. Eu acho que eles, eu acho que é alguma coisa, é um conteúdo que bomba no nicho. E eles estão tentando popularizar para todos, para quem é audiência generalista. Mas tu acha que tem que entrar na nossa lista? Porque não é um tema... Acho que eu amo. Então, moda não é um tema que eu paro pra assistir. É, mas eu assisto e a conta é junta, então like. Olha como percentual, tá 98%, eu vou dar like e vai sumir, ó. Sumiu. Mas, por exemplo, se você assistisse Coletivo Terror, você não ia dar like? Eu queria assistir, mas... Uai, mas aí foi você que não falou, né? Tá na tua conta ali em cima. Mas você quer voltar e dar like? Pode voltar e dar like. Não, não quero mais não, deixa por lá. Mas aí, então, é Panda Mendes Indeciso no rolê mesmo. É que a minha lua em Libra é horrível. É horrível. Próximo conteúdo. Oh my blog. Eu não aguento mais a Netflix insistir que eu tenho que assistir essa série. Será que bomba mesmo? Porque assim, eu sei que tem uma galera que curte, né? Ela é 98% relevante pra gente. E tá no top 10. Não faz nem sentido. Não, até faz, né? Porque a gente assiste, tipo, Stranger Things. Tem uma cara... I'm okay with this. Então, não tem cara daquela série de Osmeo que você assiste? Só que é mais americanizada. Ah, do One Day at a Time? One Day at a Time. Caraca, tu viu? Um parênteses aqui pra uma fofoca do entretenimento. Esse mês agora, essa semana, lançou a quarta temporada de One Day at a Time. Sim. Naquele outro streaming lá, aleatório, que salvou a série. Aham. Estamos aguardando pra assistir depois. Mas, é muito engraçado que logo no primeiro episódio, alguém comenta assim, ah, tipo, tá a família na sala. E aí alguém comenta assim, ah, vamos assistir o quê? Vamos ver Netflix? Aí um deles fala, não tem nada de bom mais na Netflix. Tadam! Tadam! Achei afrontoso e divertido. Afrontoso. Próximo. Vai botar... Não vai botar um MyBlock, né? Não, eu não quero ver. Já tem tempo que a gente diz que não quer ver um MyBlock. Mas dá dislike. Dá dislike. Pra ver se ela aprende. Eu acho ofensivo o dislike. Mas, enfim. Você quer lidar assim, desse jeito bruto, de like ou dislike? Eu acho que é uma dualidade da vida que a gente tem que... Queria estar aqui pra botar porra dedos. Eu acho ofensivo. É só chegar ali e dar o dislike depois, nesse momento. Acho ofensivo. Próximo. Próximo. Bad in Nova York. É Bete a Feia. É Bete a Feia. Até a balbucei errada aqui. É Bete a Feia. É Bete a Feia. Uma jovem latina tenta vencer no mundo da moda em Nova York. É anos 90 voltando com tudo. Mas o verdadeiro desafio vai ser encontrar o amor. Nossa, é Bete a Feia misturado com Cinderela, né? É. Mas Bete a Feia é Cinderela total. É Cinderela total. Cenas e momentos românticos. Acho válido pra uma quarentena. Ah, vamos. Ah, dá um like. Ah, essa aí eu quero assistir. Vou ficar a cara da menina ali. Mas bota na lista? Mas sabe o que me irrita a Bete a Feia, né? Porque é o estereótipo da mulher que precisa se adequar à sociedade. É o que ela impõe como beleza para se sentir pertencente. Mas e se nessa... Deixa o texto até o final aqui, Pondamendes. Mas e se nessa série muda o esforço? Ela vai falar que as meninas que tem que ficar como ela. Vocês que lutem. É. Vamos ver. Bota na lista? Então depois a gente vê. Pode botar na lista? Eita, Cris. Bora, mais uma. Última, hein? Última. Vai. Ragnarok. E vai chegar esse momento então, né? Vai chegar. Esse momento que estamos evitando há um mês, mais ou menos. De esse Ragnarok. Vamos lá. Caraca, cara. Vamos lá. Vamos abrir meu coração. O trailer é tosco. É tosco. E aí falam que a série é tosca também. Não, a premissa é tosca. É. Aí me disseram que o final da primeira temporada era tosco. Porque é como se fosse um grande piloto. Ok? I'm not ok with this. É exatamente a mesma treta. E a gente curte. Só que, aí disseram que foi a Mari que falou. A Mari que trabalha com a gente. Ela falou assim, Cris, Panda, espera a Netflix confirmar a segunda temporada. Senão não vale a pena. Se confirmar, e aí vocês assistem. Confirmou essa semana. Então acho que podemos assistir. Podemos? Então vai pra eles. É Loki e Thor, all over again, numa escola. E ali tá cenas e momentos empolgantes. Ela não sabe vender nem no em alta. É, cara. Pra que que tem cenas e momentos? Alguém ajuda a Netflix, porque ela não sabe. A gente tá aqui pra isso, mas a Netflix cisma e não ouve a gente. Cenas e momentos empolgantes. Não. Meu amor, você tá falando do rei dos trovões. É. Você vai dizer que você é empolgante. É eletrizante. Sabe? Sabe escolher melhor suas palavras. Mas eu vou dar like porque a gente vai assistir. Bom, comenta aí pra gente se o seu em alta está igual ao nosso em alta. É, tem isso também. Queremos saber se é um algoritmo estereotipado. Não, falho. A gente quer saber se é falho. E diz também se você concorda e se você acredita com esse algoritmo do em alta do Recomendados pra você ou do Top 10 da Netflix, porque eu acho que é tudo manipulado. Vivemos em um mundo manipulado. Big Brother, 1984, George Orwell. Chega, Cris. Fala aí os seus oito primeiros do em alta da Netflix e a gente conversa nos comentários. Sabe aquele jornalista de Stranger Things que fica dentro da garagem dele cheio de teoria da conspiração e televisão? Sou eu. Beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.